Você prometeu não me deixar Lá em cima pude enxergar Meu Deus, meu dia, sorrindo, abençoando o lugar As pessoas felizes com a vida Sem medo, sem angústia, sem nenhuma ferida Então eu percebi onde eu estava Paraíso da vida eu encontrará E agora eu não quero mais voltar Aqui tem muita voz Paz para os irmãos Paz para nós, irmãos Paz para os irmãos Você prometeu não me deixar Lançou um reggae roots e falou com já Minha lua iluminou esse momento As nuvens se abriram com o vento Lá em cima pude enxergar Meu Deus, meu dia, sorrindo, abençoando o lugar As pessoas felizes com a vida Se metem sem angústia, sem nenhuma ferida Então eu percebi onde eu estava Paraíso da vida eu encontrará E agora eu não quero mais voltar Aqui tem muita voz Paz para os irmãos Paz para nós, irmãos Paz para os irmãos Paz para os irmãos Acorde de manhã cedinho e vá a luta Passe o dia inteiro, doando o teu suor A noite deita, a cabeça tranquila Esperando o amanhã que virá Vamos lá Não deixe que o sistema papilônico Faça você mudar Vamos lá Não deixe que o sistema papilônico Faça você mudar E mesmo com tanta miséria que há no mundo Não mate a beleza humana que é natural Vamos valorizar a vida Transformando o amanhã que virá Vamos lá Não deixe que o sistema papilônico Faça você mudar Vamos lá Não deixe que o sistema papilônico Faça você Faça você mudar Vamos lá Não deixe que o sistema papilônico Faça você Faça você Vamos lá Não deixe que o sistema papilônico Faça você Faça você Não deixe que o sistema papilônico Faça você Não deixe que o sistema papilônico Faça você Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. As portas vão se abrir, pode acreditar, retire do seu coração, aí feche a ganância, o orgulho e plante o amor, a compaixão e que isso vale para todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Eu já tô cansado de tantas mentiras Palavras bonitas, mal compreendidas Eu já não posso mais aguentar Um cara queixudo vindo me falar Não é fácil, não Hipocrisia com poesia Argumentando pra se chegar Com essa cara de malandro Você não consegue me enrolar Não é fácil, não Não é fácil, não Não é fácil, não Não é fácil, não Eu já tô cansado de tantas mentiras Palavras bonitas, mal compreendidas Eu já não posso mais aguentar Um cara queixudo vindo me falar Não é fácil, não Não é fácil, não Não é fácil, não Não é fácil, não Hipocrisia com poesia Argumentando pra se chegar Com essa cara de malandro Você não consegue me enrolar Você não consegue me enrolar Não é fácil, não Não é fácil, não Não é fácil, não Não é fácil, não Legenda por Sônia Ruberti Pelas barbas de canuto Vou melhorar, apaziguar a minha ideia Pelas barbas de canuto Vou melhorar, apaziguar a minha ideia Eu sou um regueiro e já sei onde vou Na Irassema São tantos motivos que vão fazer Me levar A uma mesa, copo e antonita Pra poder escutar A pedra rolar na caixa do som Do bicho papom Sem chamar atenção Sem fazer confusão Com a melhor intenção Pelas barbas de canuto Vou melhorar, apaziguar a minha ideia Pelas barbas de canuto Vou melhorar, apaziguar a minha ideia Eu sou um regueiro e já sei onde vou Na Irassema São tantos motivos que vão fazer Me levar A uma mesa, copo e antonita Pra poder escutar A pedra rolar na caixa do som Do bicho papom Sem chamar atenção Sem fazer confusão Com a melhor intenção Essa é a terra do sol Do novo e do velho farol Essa é a terra do sol Essa é a terra do sol Do novo e do velho farol Logo cedo eu fui trabalhar Logo cedo tive que entender Que na vida as coisas vêm e vão É preciso aprender Essa é a terra do sol Do novo e do velho farol Lá da fonte eu vejo o sol se pôr E a noite estrelas a brilhar Meu nordeste é cabra da peste Eu sou do Ceará Essa é a terra do sol Do novo e do velho farol Do novo e do velho farol Essa é a terra do sol Do novo e do velho farol Logo cedo eu fui trabalhar Logo cedo tive que entender Que na vida as coisas vêm e vão É preciso aprender Que na vida as coisas vêm e vão Que na vida as coisas vêm e vão Do novo e do velho farol Do novo e do velho farol Lá da fonte eu vejo o sol se pôr E a noite estrelas a brilhar Meu nordeste é cabra da peste Eu sou do Ceará Do novo e do velho farol 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 Hoje estou no ontem Em começo secular Sou pobre na riqueza Que meu país planta E não posso me corromper Vou utilizar Meu poder Contra o sistema Que me domina Vou utilizar Meu poder Contra o sistema Que me domina Sabendo e sem saber Onde isso pode dar Tenho esperança Estou regando a luta Que não posso me corromper Vou utilizar Meu poder Contra o sistema Que me domina Vou utilizar Meu poder Contra o sistema Que me domina Hoje estou no ontem Em começo secular Em começo secular Sou pobre na riqueza Que meu país planta E não posso me corromper Vou utilizar Meu poder Contra o sistema Que me domina Vou utilizar Vou utilizar Meu poder Contra o sistema Contra o sistema Que me domina Que me domina Sabendo e sem saber Onde isso pode Onde isso pode dar Onde isso pode dar Tenho esperança Estou regando Estou regando A luta E não posso Me corromper Vou utilizar Meu poder Contra o sistema Que me domina Que me domina Vou utilizar Vou utilizar Meu poder Contra o sistema Que me domina Meu poder Pois é Onde isso pode Você pode athê comfort 土 prof agens Obrigado.